E aí Olha, Gustavo Almeida está lá na Manaus Moderna, minha diretora Está acompanhando o programa e também o Ceará da Macaxeira Que está acompanhando o nosso programa ao vivo lá na Manaus Moderna Muito obrigado, viu? Muito obrigado para todo mundo aí que está acompanhando o nosso programa aqui na TV em Tempo Aí na feira da Manaus Moderna Tem também a Adriana Silva que está acompanhando o programa Mônica Santos Quem mais? A Mônica Fox Adriana Silva, já falei Elisângela Cadete Tem muita gente acompanhando o nosso programa, né? Helena Pinto, obrigado, gente Obrigado pelo carinho e pela audiência Talita também que está acompanhando o nosso programa através do nosso Facebook Agora que são 6 horas e 43 minutos Eu quero agradecer imensamente aos moradores do Monte das Oliveiras Também estão acompanhando o nosso programa e também estão acompanhando o programa e... cadê? Uru Curituba O município de Uru Curituba está acompanhando o nosso programa também através aqui da TV em Tempo Obrigado pelo carinho e pela audiência Continua mandando mensagem 99327-6649 99327-6649 Esse é o WhatsApp que você pode interagir direto aqui comigo, tá bom? Pode fazer denúncia Manda sua mensagem Bom, agora a gente vai falar de casos sérios, casos de polícia Solta Agora Tá tenta, hein, GG Em Jutaí, a polícia apreendeu aproximadamente 7 quilos de drogas numa operação chamada de Embarque Seguro O meu querido Sebastião Souza conta os detalhes aqui na tela dos 6 horas É isso mesmo Em Jutaí, os policiais militares prenderam uma mulher de 28 anos no porto da cidade com 6 tabletes de maconha do tipo escank A mesma estaria com passagem comprada para Manaus na lancha Glória de Deus As drogas foram encontradas durante uma revista em uma de suas malas na embarcação A droga e a mulher foram conduzidas à delegacia de Jutaí para providências cabíveis Eu volto com você ao estúdio Obrigado, Sebastião Obrigado Agora a gente vai para o município de Silves, onde a polícia militar prendeu uma dupla com mais de 250 porções de entorpecentes Quem traz os detalhes aqui para a gente é o meu querido Marcelo Bezerra na tela dos 6 horas Exatamente, os policiais de Silves receberam uma denúncia anônima Informando que na rua Saracá, no centro da cidade, em uma residência Estava acontecendo uma comercialização de entorpecentes A guarnição se deslocou ao local e constatou a denúncia, onde realizou a abordagem aos dois suspeitos Supostamente presos, com os quais foram apreendidos 276 trouxinhas de possivelmente oxi E 50 gramas de pasta base de cocaína Faca, um celular, sacola para o embalo da droga e dinheiro Os dois suspeitos foram encaminhados e apresentados na delegacia de Silves Onde foram autuados por tráfico de drogas e vão ficar à disposição do poder judiciário Volto com você aí do estúdio Grande Marcelo, obrigado pelas informações É esse o trabalho da polícia É massificar o patrulhamento É massificar a integração entre polícia civil e militar no combate ao tráfico de drogas Porque não é só o tráfico de drogas Do tráfico de drogas vem assalto, vem homicídio E falando em homicídios, só nesse dia de ano a gente teve um número muito expressivo De crimes, de mortes violentas e tudo proveniente do tráfico de drogas Acerto de contas, tráfico de drogas Então, esse trabalho da polícia é importantíssimo para a população E aí o cara estava fabricando, ele recebe a droga e fabrica a entorpecentes para revender O material para embalo, para refino Muitas vezes o cara até mistura a droga com o produto de material de construção Então, meu amigo, o negócio é punk É punk E aí por conta disso Mais de 300 policiais militares, civis, estiveram nas ruas de vários bairros da cidade Várias zonas Várias zonas da cidade receberam a presença De uma operação integrada da Secretaria de Segurança Pública do Estado Você está vendo imagens aí do momento em que a polícia militar fez o patrulhamento Junto com a polícia civil, vários órgãos da segurança pública fizeram uma operação intensa Nesta segunda-feira A operação começou de manhã, olha aí Até veículo do transporte coletivo foi fiscalizado Foi um pente fino Foi um pente fino Deixa eu conversar com a Bárbara Porque ela acompanhou essa operação durante todo o dia dessa segunda-feira Ô Bárbara, até então eu tinha recebido uma informação De que durante a segunda-feira nove pessoas tinham sido presas por vários crimes Só que esse número deve ter aumentado durante a segunda-feira Você tem detalhes já? Acredito que não tenha nenhum balanço ainda oficial da Secretaria Mas quais são as informações que você traz dessa mega operação que a polícia fez Que a Secretaria de Segurança fez uma operação integrada? Olá novamente, Márcio, olha só Realmente não tem o balanço oficial, mas são nove pessoas aí presas Como você falou, inclusive em transporte coletivo também teve aí essa fiscalização da operação Uma operação integrada entre a polícia civil, polícia militar e também o DETRAN, viu Márcio? Um homem, inclusive, foi preso na Torquata Pajós Ele era assaltante de transporte coletivo, viu? Suspeito aí de assaltar transportes coletivos Além dele, né, alguns destaques que a gente traz aqui Mas além dele também, dois homens no bairro Mauauzinho também foram presos com entorpecentes Eles estavam em posse de uma quantia significativa de drogas E um outro homem, um terceiro homem também no bairro Mauauzinho Foi preso que ele estava com uma arma de fogo, ele estava com um revólver Então assim, pra você ver que realmente foi uma operação bem intensificada, viu? Em todas as zonas da cidade, principalmente Zona Norte, Zona Sul, Zona Leste Onde infelizmente a gente tem aí um índice muito grande de criminalidade Nesse início do ano, nessas duas primeiras semanas de 2020 Já foram mais de 50 mortes violentas em toda a capital Então realmente a gente fica aí preocupado, né? A população fica preocupada e vê a polícia, tanto militar quanto a polícia civil agindo, né? Vê aí a Secretaria de Segurança Pública agindo de alguma forma Fazendo aí essas fiscalizações Traz uma certa sensação de segurança aí pra população, né, Márcio? E aí, além dessas nove pessoas presas, também tiveram vários veículos Foram seis motos apreendidas, alguns veículos também apreendidos Com restrição de roubo, inclusive, né? Por isso a importância do DETRAN também estar nessa fiscalização Pra poder verificar aí documentação, verificar e ter essa autonomia Pra poder apreender esses veículos, Márcio A gente vai esperar aí porque, na verdade, é uma operação que não termina por aqui De acordo com o Secretário de Segurança Pública, né, o Coronel Losmar Bonates Eu conversei, tive a oportunidade de conversar com ele pessoalmente ontem E ele falou que é uma operação que vai continuar em todo mês de janeiro É claro que eles não vão falar o local e nem o horário, né? Pra não deixar, não dar a dica aí para os criminosos Mas é uma operação que realmente vai continuar e vai se intensificar cada vez mais Pra poder combater a criminalidade Volto com você Pois é, Bárbara, e ontem ainda teve também a deflagração da Operação Tentáculos 2 Da Polícia Militar Então tudo isso está sendo executado na cidade A Operação Tentáculos foi realizada no início do ano E ontem voltou a ser deflagrada uma outra operação Também focando no crime de tráfico de drogas Nos homicídios que aconteceram na cidade Um número bastante expressivo, né, Bárbara? Está sendo muito maior do que o registrado no ano passado É verdade, Márcio Um número muito maior No ano passado, em janeiro de 2019, né? Foram 73 mortes violentas registradas E esse ano, olha aí Somente nas duas primeiras semanas de 2020 Já são mais de 50 Se eu não me engano, Márcio, já está aí no total de 53 mortes violentas Isso aí a gente calcula homicídios, feminicídio, latrocínio, né? Então, é um amparato, assim, infelizmente, da violência Que está aumentando Infelizmente, 2020 já começou dessa forma sangrenta Pelas informações Já já a gente volta a falar com você Olha, eu espero que essas operações realmente elas continuem Isso é que a gente apoia Que essas operações continuem para trazer a sensação de segurança de volta à população E esse índice possa cair Possa parar Pelo menos nesse momento de dezembro, de janeiro Para que a gente não bata o recorde de homicídios no país Porque no passado, como a Bárbara bem disse Só em janeiro foram 73 Até o momento, mais de 50 53 já foram registrados Ou seja, nem chegamos ainda ao meio do mês Nem chegamos ao meio do mês E é por isso que é importante a gente valorizar o trabalho da polícia Nesse patrulhamento que você está vendo aí, ó Nos ônibus, nas invasões, em vários pontos Que já tem o mapeamento da Secretaria de Segurança Pública É para sufocar o crime mesmo É para sufocar E a gente vai continuar trazendo informações aqui ao longo da programação da TV em Tempo Agora, 6 horas e 53 minutos Ainda falando sobre esse caso de polícia Já já a gente vai falar sobre a nova lei do abuso de autoridade Meu amigo, isso é uma vergonha Mas já já eu vou comentar sobre esse assunto aqui no 6 horas notícias Vou fazer um rápido intervalo e volto já já Não sai daí Música 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 Música